Olá! Biopsicossocial, o que você sabe sobre isso e como isso vai impactar, essa palavrinha pode impactar o seu olhar na avaliação da criança com deficiência. Vamos falar sobre isso? No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o fator biopsicossocial. Nós terapeutas, ao avaliarmos uma criança com deficiência, nós que recebemos a criança com deficiência para fazer uma intervenção terapêutica, nós precisamos estar atentas à forma como nós olhamos e encaramos a deficiência dessa criança, porque uma criança ela não é a sua deficiência. E pode parecer muito simples falar isso e até muito óbvio, mas a forma como você joga seu olhar sobre essa criança vai impactar não só na vida dela, mas no seu plano terapêutico, na forma como você vai conduzir a sua terapêutica. É que no Brasil, na verdade, em geral, quando a criança recebe um diagnóstico, esse diagnóstico tem um padrão médico, um olhar médico para essa deficiência. E como é? Quando a gente olha, por exemplo, nos critérios do DSM, que é o manual onde a gente verifica lá os critérios para identificar os diagnósticos, quando a gente olha sob essa ótica de padrão médico, a gente olha com esse fator de déficit. Para a criança se enquadrar em um diagnóstico, ela precisa apresentar alguns déficits e esses déficits vão enquadrá-la, esses critérios vão enquadrá-la numa característica comum, que aí pode ser autismo, TDAH, síndrome de Dow, que a gente conhece agora como T21, qualquer outra síndrome. Quando a gente fala disso, a gente está falando em déficits que essa pessoa apresenta. Só que o seu olhar, o olhar terapeuta e também o que a gente precisa distribuir para a sociedade é ter um olhar biopsicossocial. E o que é isso, gente? É a biologia, o que ela traz, quais são os fatores biológicos, os marcadores biológicos que ela traz, psicológicos, que é toda a sua criação e seu desenvolvimento cognitivo e social, porque essa criança está inserida em um meio. E estar inserida em um meio vai ter resultados, vai ter impactos nos resultados que você espera. Por exemplo, uma criança de uma família que estuda em escola privada e uma criança que estuda em escola pública. A gente pode considerar que, dependendo do local onde está inserida essa escola pública, essa criança tem a mesma riqueza de detalhes e estímulos que pode ter uma criança que estuda na escola privada, os próprios testes e avaliações consideram a escola que a criança estuda. Ou, essa família, qual é o nível de desenvolvimento social dessa família? Essa mãe e esse pai, quanto tempo socialmente essa família tem para passar de interação, para passar, para passar de troca para essa criança. Isso vai impactar. Isso é esse fator biopsicossocial. Porque essa criança, ela não vem para o seu consultório, abre a porta, oi, bom dia, entra e depois entrega. Não é isso. Você tem uma criança que chega com a sua mochilinha, com algumas experiências que vão impactar nesse resultado, assim como você devolve ela e espera que tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você deseja trabalhar com essa criança tenha resultados. Então, gente, estar atento aos fatores biopsicossocial vai ser importante para esse olhar. Então, você recebe uma criança e por que que não é o diagnóstico? Isso parece óbvio, eu vejo muita gente repetindo, a criança não é o seu diagnóstico, não olha para o diagnóstico da criança, mas de fato eu vejo pouca gente agindo. Porque, por exemplo, uma criança com TDAH já vai ter ali o seu estereótipo, seu rótulozinho de que ela é bagunceira. Ela é agitada, ela é hiperativa, mas não. Nem toda criança com TDAH ela vai ser agitada ou hiperativa. Ou, nem toda agitação não está relacionada diretamente ao TDAH. Então, esse fator biopsicossocial, essa influência de onde vive, como vive essa criança. Então, uma criança que tem acesso a telas o dia inteiro, sem nenhuma regulação, sem nenhum adulto para regular isso, essa criança vai ter impacto no seu desempenho cognitivo. Uma criança que tem, sem regras, sem limite, sem rotina nenhuma, ela acorda tarde, quase na hora de ir para o colégio, essa criança também vai ter impacto, né? Imagina, a gente precisa despertar, a gente precisa tomar café, a gente precisa dar tempo para o corpo se acostumar e acordar. Acordou, sai correndo na hora, vai direto para a escola? Isso também vai impactar. Então, são esses fatores extra consultório, que é fora, né? Não é que é fora do seu controle porque você precisa estar atento a isso, mas são que não dependem só de você e isso vai impactar. Certa vez uma mãe veio com uma demanda de alfabetização e essa criança estava realmente tendo dificuldades, a escola havia se queixado de uma criança, dessa criança com dificuldade. Não era uma criança com nenhum diagnóstico, ela não se enquadrava em nenhum diagnóstico, mesmo depois das avaliações. O que que a gente se identificou? Era uma, tinha uma desorganização. Essa criança dormia às três horas da manhã, que ficava no videogame sem nenhum controle. Essa criança tinha uma alimentação muito desregulada, não tinha controle sobre essa rotina de alimentação, mesmo a família tendo condições sociais. Então, você vê, a questão da alimentação, ela não está relacionada somente à questão da falta de alimento, porque socialmente essa família está numa classe mais baixa. A forma como ela se alimenta dos alimentos que são oferecidos para essa criança, também vai impactar a qualidade dessa alimentação. Essa criança não tinha, e ainda por cima, a gente tinha aí um lar, esse lar desorganizado. Então, veja, a criança, gente, ela precisa do adulto para regular. Então, você precisa estar atenta a esses fatores. Você precisa olhar para essa família. a formação dos pais. Muitas vezes, a gente quer orientar coisas para essa família que a família não tem, ela não consegue entender a partir da perspectiva que você está mostrando. Então, muitas vezes, você vai precisar, sim, trabalhar e entender qual é a formação desse pai e dessa mãe para ele reproduzir o que você deseja nessa criança aí para desenvolver a habilidade. E também, até saneamento básico. Essa casa tem saneamento básico com a higiene básica dessa criança. Então, você está percebendo como esse fator biopsicossocial vai impactar? É importante que você tenha esse olhar. Essa criança que chega para você, ela é filha de alguém. Essa criança que chega para você é uma criança que é muito amada e respeitada ou até, infelizmente, ela vive num lar que não tem respeito. Tudo isso são fatores biopsicossociais que vão impactar e deve ter um peso importante não só na sua avaliação, mas também na sua intervenção. Para falar mais sobre isso, eu quero falar para você do fator P, o fator de parentalidade. Mas isso eu vou deixar para o outro vídeo. E aí, você já tinha se atentado ao biopsicossocial? Que a sua criança aí no consultório tem um olhar, ter um olhar para o biopsicossocial? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu comentário que eu amo ver todos os comentários de vocês. um beijo grande. Tchau, tchau!